Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne agora às nove e meia da manhã com o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Ricardo Bezoini. Depois, às dez horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião marcada com o vice-presidente da República, Michel Temer. E, em seguida, às três horas da tarde, a presidenta se reúne com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. E será apresentado hoje um balanço das ações de água pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. De acordo com o ministério, hoje são mais de 1 milhão e 200 mil cisternas de primeira água, aquela água que é para consumo humano. e 158 mil cisternas de tecnologias sociais para a agricultura familiar. Leandro Alarcon, direto do Planalto.